O deficiente físico vindo aqui, ele vai ter um valor muito bem agregado à vida, porque ele vai ter a inclusão e aí a gente pode estar encaminhando cada um, cada deficiente com a sua limitação, a gente pode estar trabalhando com eles numa modalidade específica para ele. Já havia a procura de uma pessoa deficiente visual, estou trabalhando com ele, ele é um atleta de alto rendimento, tem grande expectativa que ele tenha um grande futuro.